Ah, não está vazio. Boa noite, meus amigos. As palavras não estão cabendo em mim. Vou me conter. Queria começar cumprimentando essa calorosa mesa. Hoje é como se estivesse casando, vocês vão entender. É um namoro de quase quatro anos com a academia. Chegar aqui na frente para falar, está difícil não. Porque, felizmente, todo primeiro domingo de cada mês, vocês são convidados a ver o que essa turma traz para a gente. E é muito bom fazer parte desse time. Então, obrigado à academia de vida pela velha por ter encontrado em mim a esperança que foi comigo. Também, para me preencher de emoção e de palavras, meu papai, a infelicência. Fica de pé ou levanta a mãozinha, pai? Esse é o meu responsável. Vamos fazer. Obrigado por estar aqui. A minha madrinha de casamento, olha só, atrás do meu pai. Vocês ouviram falar do Lipe? O Lipe também está ali, tímido. Fica em pé gigante. Que sorte de ver. Vamos falar de todo mundo que eu conheço. Eu vou querer ter o prazo, vou puxar a minha orelha. Mas eu também não poderia deixar de citar o meu compadre. Depois que eu faltar, ou enquanto isso, é quem vai cuidar do meu filho mais novo, o Edson. Palavra padrinha, forte, essa. Então, a paz. Meu amigo Paulo, 15 anos, juntos, obrigado por estar aqui. Meus irmãos de fé e caminhada espiritual que também estão aqui dentro. Vai levantar um monte de gente que você pediu para levantar. Mas vocês sabem que eu guardo o meu coração para isso que vocês. Vem, aí vou falar de Luiz Fernando Balcouro Tatajiba. Eu fiquei muito feliz com a indicação desse padrônomo, porque eu não acredito em coincidência. Eu enxergo a providência. Mas eu não conhecia o Tatajiba, que assim carinhosamente falado aos quatro cantos de vitória. Eu fui passar a conhecer, nesse curto período, para trazer algo para vocês aqui, e gostar. E gostar de me identificar com o seu trabalho. Daí, primeiro, eu quero fazer um convite de que nos sarauços, que vão continuar acontecendo. Todo domingo, todo primeiro domingo, eu vou trazer um pedacinho de Tatajiba para partilhar com vocês aqui. Então, venham conhecer o Tatajiba na Academia de Letras de Milabé. E vou falar dele agora. Tatajiba, a lei que nascia nas ruas capixadas. Luiz Fernando Tatajiba, Valcouro Tatajiba, nasceu em 18 de maio de 1946, em São José dos Calçados, sul do Espírito Santo, o oitavo de treze filhos de Sérvolo Pereira Tatajiba, tabelião e dono do cartório de registro civil da cidade. De remotos antepassados indígenas e de Selma e Valcouro Tatajiba, professora descendente de espanhóis e portugueses. Iniciou o curso de Direito na URSS, abandonando no segundo ano. Iniciou o curso de Letras na Faculdade de Filosofia da URSS, e também não concluiu, abandonando o final do segundo ano. No entanto, o mais importante já estava desenhado na alma do artista. Sua vocação para descrever o mundo com seus contos e crônicas. Seu primeiro livro, O Sol no Céu da Boca, de 1980, projetou Tatajiba no cenário nacional dividindo o código com Jorge Amado, Sérgio Buarque de Holanda e Rubem Fonseca. Considerando-se mais jornalista que escritor, segundo ele, escritor é aquele que escreve muitos livros. Fernando Tatajiba mostra sua visão pessimista do futuro da literatura, lá no começo da estrada dele, em 1980. Dizia ele, Há um grupinho de pessoas que lê e que procura revistas, mas há muitos que têm horror aos livros. Por isso, me comporto como se fosse duas pessoas. Eu escrevo contos, colaboro em revistas literárias, leio e tudo mais. Mas, quando saio na rua, sou outra pessoa. Na rua, eu converso com todo mundo, brinco, mas não converso sobre contos, arte, cinema, e se não, acabo me isolando. Escrever é algo que dá um trabalho imenso. Por isso, apesar de todas as mudanças, as pessoas ainda acham importante esse trabalho. Mas, no futuro, a literatura tende a sofrer. Parece que ele está organizando ali. Seu segundo livro, A Invenção da Saudade, de 1982, o Tatajiba consagrou-se cronista da cidade, que a maneira de Walter Benjamin voltou a observar, mais os restos quebrados da paisagem e extraídos do esquecimento. Começou a visão dele de crônicas sobre o retrato da cidade de Capixaba. Seu terceiro livro e último em vida se chama Mula, de 1986. Foi adotada uma literatura voltada para o povo, retratando sem medo e sem freio as sombras, paredes tortas e belezas desconexas da cidade de Vitória. Após sua morte, foram publicados História do Silêncio de Capixaba, documentário de 1988, e Um Minuto de Barulho, Dois Poemas de Amor, de Poesia, em 1994. Em 1º de julho de 1983, casou-se com Dalva Broebel, o maior acervo sobre o autor. Dessa união, nasceram Fernanda e Gabriel, em 1984 e 86, respectivamente. Em 31 de março de 1988, um câncer na vesícula levou ainda a jovem Datajiba a escrever seus contos e crônicas no plano superior. Para selar minha aliança com a obra de Datajiba, pesquei entre seus poucos poemas uma bela escultura lapidada com a inquietação de quem olha diferente as nuvens, o mundo e a vida. E aí, não sei se estou atropelando o protocolo, mas eu vou ler a poesia do Datajiba. que se chama transvarílio. Onde estou? Não sei. Talvez num sonho chamado vida, contemplando uma paisagem inexplicável. Onde eu estou? Não sei. Talvez recordando o inexistente passado, talvez esperando o futuro nenhum. Onde eu estou? Não sei. Talvez num túmulo desflorido esperando que mãos calorosas e positivosas. Onde eu estou? Não sei. Talvez voltando para o lar que eu não tenho, talvez aguardando a duvidosa manhã, talvez na tarde do dia vazio, recolhendo escombros do nada. Informações, esse apanhado foi extraído da coleção Roberto Almada, o livro Inquilino da Rua da Imaginação, Fernando da Tagila, foi promovido pela Prefeitura de Vitória em 1998. Minha sorte em encontrar esses outros livros do autor e deleitar com eles para trazer para vocês essas coisas e, mais uma vez, agradeço a presença, agradeço a acolhida e espero que vocês, com o passar do tempo, se sintam todos em casa como eu me sinto perto dessa forma maravilhosa. Obrigado. Boa noite.